Toda a lista de material para fazer o nosso personagem encontra-se na nossa página de projetos, ok? Vamos iniciar o nosso personagem fazendo uma guirlanda alternada escalonada. Isso mesmo, nós vamos fazer o corpo do boneco, então comece com um cluster amarelo inflado a 8 polegadas. Amare este na linha, seguido dele um cluster a 6 polegadas, novamente um de 8 e novamente um de 6. Agora, nós vamos colocar na linha um cluster a 7 polegadas, seguido de um cluster de 5 polegadas amarelo, um outro cluster de 7 polegadas, até agora todos os balões foram amarelos. E agora, vamos colocar um cluster de 5 polegadas branco, seguido de um cluster de 6 polegadas na cor marrom. Após estes, coloque 2 clusters marrons a 4 polegadas, 1 e 2, 3 clusters amarelos de 4 polegadas também, e um cluster branco de 4 polegadas. Antes de terminarmos, vamos fazer o pé, para poder amarrar o cluster dele aqui, juntamente com esta parte do corpo. Para fazer o pé, vamos começar inflando um balão de 9 polegadas. Infle e esvazie o balão para deixar ele mais suave. Pegue um balão 260 preto, dobre ao meio, e coloque dentro do balão de 9 polegadas. Infle agora, apenas o balão de 9 polegadas. As duas pontas do balão 260 encontram-se para fora do balão de 9 polegadas. Então, agora, com o auxílio de uma bomba manual, infle apenas o balão 260. Conte quantos movimentos você faz na bomba manual, para ter certeza que os dois pés vão ficar iguais. Eu contei aqui 5 movimentos. Agora, puxe a parte final do balão 260, para ficar dentro dele apenas a parte inflada. Dê o nó, no balão 260, o início e o final dele. Agora, vá tirando o ar de dentro do balão de 9 polegadas, até que este atinja o formato que você quer para o sapato dele. corte o excesso de 260 e dê o nó neste balão. A ponta do sapato, mais um balão de 4 polegadas preto, fazem uma das duplas. A outra dupla, 4 polegadas preto, então, aqui, nós temos o cluster todo do sapato do pezinho dele. Importante, não jogue fora a ponta final do balão 260 que você cortou, que está dentro do sapato. Nós utilizaremos esta para fazer os olhos do personagem. amarre o cluster do pé juntamente com a guirlanda do corpo que você já fez. Corte o excesso de linha. O corpo do personagem é dividido em 3 partes. A primeira, a central e a terceira. Ok? Esta é a primeira parte do corpo dele. Faça o mesmo processo que a terceira parte é exatamente igual a essa. E vamos fazer agora a guirlanda central do corpo. Inicie a parte central com um cluster amarelo de 6 polegadas. Seguido deste, um cluster amarelo a 8 polegadas. Um outro amarelo a 6. Agora, neste cluster, você terá dois balões amarelos a 8 polegadas e dois balões brancos a 9 polegadas. Deixe os balões brancos para a parte da frente que farão os olhos do personagem e a parte amarela para trás que fará a nuca do personagem. O próximo cluster, ele terá o nariz. Portanto, pegue um balão 646, ok? E corte ao meio. Um balão 646 significa que ele tem 6 polegadas de largura e 46 polegadas e 46 polegadas de comprimento. Meça o tamanho que você gostaria para o nariz do personagem. Amare este balão a um balão de 5 polegadas e junte esta dupla a uma dupla de 5 polegadas. Amare este cluster logo abaixo dos olhos. Desta forma é que vai ficar no seu boneco. Amare agora um cluster de 7 polegadas todo amarelo. O cluster seguinte é onde vai ter a boca. Portanto, dos 4 balões do cluster um deles vai ser vermelho. Amare este para que o balão vermelho fique logo abaixo do nariz. Seguido de um cluster branco de 6 polegadas e um cluster marrom de 5 polegadas. Este é nosso último cluster. Corte a linha e aqui está pronta a sua guirlanda central. Para o braço faremos uma guirlanda redonda. Todos os clusters aqui estão inflados a 4 polegadas. Comece com 4 clusters amarelos. Dois três e quatro. Finalize com o cluster com o cluster branco. Meça uma distância na sua linha que será necessária para amarrar o braço junto ao corpo e corte. Infle um balão amarelo a 6 polegadas e conecte este ao final da sua guirlanda apenas torcendo o bico em volta do cluster inicial. repita o processo para fazer o segundo braço. Para fazer os olhos do personagem vamos fazer o seguinte infle o balão azul claro de 5 polegadas a 4 polegadas. Vocês se lembram do balão preto 260 que nós usamos dentro do sapato? Eu falei que a ponta final nós utilizaríamos para fazer os olhos. portanto infle a ponta final desse balão deu nó eu gosto sempre de deixar ela com uma aparência bem arredondada ok? Vamos fazer neste balão azul a dobra da maçã e ao conectar este balão aqui introduziremos ele dentro do balão azul pegue as duas pontas na parte de trás torça e amarre com qualquer pedaço de balão de balão dessa forma você tem os dois olhos já prontos para fazer os dentes que serão colados futuramente infle um balão branco de 9 polegadas e corte um pedaço de papelão ou papel cartão bem rígido apoie este sobre o balão e deixe o ar sair após isso corte o excesso de bico e aqui já tem o dente pronto faça o mesmo processo para fazer o segundo dente aqui tem as três partes agora vamos amarrar a parte 1 na parte 2 usando elástico e cliques faça isso em três pontos no início no meio e no final onde encontra-se a calça faça o mesmo processo para juntar a segunda parte na terceira e este é o visual que você tem depois das partes conectadas e por nós termos usado guirlanda alternada escalonada nós temos este aspecto grande na parte de cima e afunilando na parte de baixo encaixe agora a primeira e a última parte nas bases de baixo na parte E após encaixar, ajuste nas posições o pé, o nariz, encaixe a base sempre na parte de trás da sua peça, porque se por algum motivo você instalar na parte da frente, pode ser que você mostre demais a mecânica da peça. Instale o braço. Para isso, passe a linha que você deixou pelo tubo que tem dentro da primeira coluna e puxe a linha para fora. O tubo é a parte mais firme da nossa estrutura, possibilitando que você puxe bem forte e amarre o braço para que ele fique bem firme. Feito isso, amarre o outro. Para fazer a boca, infle um balão 350Q e faça uma torção de beliscão no início dele. Esta torção vai ser amarrada exatamente neste ponto, com o auxílio de um bico dos balões que está aqui dentro. Meça a distância que você tem da boca. E no outro ponto, faça também uma torção de beliscão. corte o excesso. E use esta ponta para dar o nó do outro lado. Depois de amarrada a boca, colhe os dentes, ok? Exatamente nesta posição. Como este material foi forrado com o balão e é latex que está aqui, use a cola líquida na parte de cima e colhe este no balão 350. Repita o processo para colar o dente do outro lado. Depois dos dentes, colhe os olhos. Também com o auxílio da cola líquida. E para finalizar, corte o pedaço final de um balão 160, ínfle esse balão, meça o tamanho desejado e colhe estes na parte superior para fazer os cílios. Faça isso seis vezes. Três vezes em um dos olhos e três vezes no outro. E agora sim, o seu personagem esponja está pronto para a festa.